Música Celebração da alegria coletiva, folia organizada e desordeira, caricatura da seriedade dominante. Na palavra carnaval, cabe mais de uma farra, é um tipo de festa, mas não só, é um tipo muito específico de alegria e algo mais. Não é uma mera libertação de hábitos, nem é exclusividade brasileira. Música Fazer um carnaval em torno de algo era sinônimo de promover estardalhaço, exagerar a dose, fantasiar os efeitos e as causas e fazer uma bagunça festiva. Carnavalizar é contagiar-se por um rompante de alegria. Chegou, chegou, no tempo do samba, o grito da gente, a margem. Mas pular o carnaval é também participar de um acontecimento de mercado, uma farra com prazo de validade, desfiles e blocos restritam quarteto de dias anteriores à quarta-feira de cinzas. Essa briga de identidades entre um estado de espírito e uma festa de mercado contamina o sentido que a cultura brasileira deu à ideia de carnaval ao longo do tempo. Há quem considere que a festa carnavalesca remonte a milênios, ao Egito, à Roma Antiga. Até as comemorações de colheitas anteriores à era cristã seriam carnavais. As festas e processões pagãs criaram uma tradição carnavalesca em muitos países. De charretes em forma de navios gerou o mito de que a palavra carnaval viria de carros navales. Carro em forma de navio. Os bispos dos primeiros séculos de domínio católico se incomodavam com as festas pagãs. Elas ocorreriam em diferentes países e meses diferentes. Até o século XVIII, tantos as saturnais, os ritos de inversão, as festas de loucos e os carnavais, propriamente dito, recebiam o estigma de carnaval. Todas eram chamadas de comemorações pagãs. Por isso, a Igreja tentou controlar melhor esse tipo de comemoração popular e, de uma só tacada, melhor estigmatizar o paganismo. Foi da Igreja que vê a primeira noção de carnaval como uma festa de inversões, exageros, caricatura e humor. No ano de 604, o Papa Gregório I decretou que os fiéis deveriam abandonar sua rotina para, num período pré-definido de 40 dias, dedicarem-se à comunhão com o Espírito. A quaresma era imitação do exemplo de Jesus, que por 40 dias viveu entre o jejum e as tentações de Satã. No ano de 1091, o Papa Urbano II convocou o sínodo de Benevento, que estabeleceu a data oficial para a quaresma, o primeiro dia batizado de Quarta-feira de Cinzas. Esse dia recebia esse nome por causa do hábito de marcar a testa dos fiéis com uma cruz feita em cinzas, em sinal de penitência. O dia marca o começo das privações de prazeres, a proibição de comer carne e a abdicação de bens materiais. Com o tempo, consagrou-se o hábito de antecipar a quaresma com um período extraordinário, com tudo o que a claresma negava aos fiéis. Fartura, caricatura da autoridade e das questões do Espírito, exagero e farra. O prenúncio do que chamamos hoje de Carnaval, a rigor, qualquer brincadeira ou inversão de valores pode ser considerado um antepassado do Carnaval. Foi assim que a festa chegou ao Brasil. Tudo começou com os portugueses com o intrudo. Jogando limão de cheiro, que tem nome, jogando água nas pessoas, jogando papel aplicado, esse tipo de coisa assim. Quanto a brincadeira popular, tem aí o Zé Pereira, a história do brinco, né? Tem até uma marchinha que é, olha o Zé Pereira, olha o Zé Pereira, né? Que foi um português com saudade também dessas brincadeiras. Ele saiu na rua, isso foi em Recife, batendo o bumbo e cantando, batendo. E o pessoal começou a sair atrás desse bumbo dele, né? E isso foi para o Brasil todo. Daí também os negros desceram do morro, saíram das favelas, saíram dos gregos também, fazendo a sua batucada. E daí deu-se origem às brincadeiras de cordão. Aí tinha o cordão carnavalesco, o bloco carnavalesco, as escolas de samba carnavalesco. Mais que uma festa, o Carnaval é uma data. Por isso, não há uma forma de brincar o Carnaval. Há muitas. Os últimos dias de fartura antes da quaresma começaram a ser chamados de adeus à carne. Em italiano, carnevale. O período de adeus à carne recebeu vários nomes entre os séculos XII e XIII. O fato é que o Carnaval não se esgota numa palavra, tampouco numa festa. Se a gente for buscar entender a importância da carnavalização na nossa cultura, vale a pena pensar o Carnaval como um modo de reagir à realidade desigual, brutal e autoritária que a população brasileira vivenciou ao longo da história. Quando os escravos aqui chegaram, começaram a enxergar os instrumentos de percussão, tá? E começaram a fazer a manifestação do samba. Como? Não era o samba propriamente dito, tá? Eles faziam uma roda, sabe, pra rezar a noite toda, pra que no dia seguinte eles tivessem um bom dia, né? Que apanhasse menos, vamos dizer assim, né? E para o meio da roda entrava-se o mais velho, na cultura africana, que é o mais velho que é em Itaú Orte. Ele cantava, rezava, por quê? Quando os negros aqui chegavam, quando ele ia ser comprado, o que o comprador fazia? Destituía a família, porque eles não queriam ninguém da mesma família junto, ou ninguém com o mesmo dialeto junto. Mas foi um ledo engano, porque eles não sabiam que o negro se comunica através do tambor. E foi através dessas batidas, através dos seus cantos, que eles continuaram a se comunicar. E nessa roda, pra que você via? Quando essa pessoa ia lá na roda, ele começava a cantar ali, começava a rezar, pra que o seu ente querido, aonde quer que estivesse, que eles nunca mais iriam se ver, tá? Aonde quer que ele estivesse, estivesse também tendo um bom dia, ou ele teria uma boa noite, que os seus orixás o protegesse lá onde ele estivesse. E quando ele ia atirar uma outra pessoa, ele ia à frente dessa pessoa e batia o umbigo na pessoa, pra que essa pessoa entrasse pra roda pra cantar. O porquê o umbigo? O umbigo é o início da vida. Então ele se purificava todo cantando ali, deixa o corpo dele bem purificado, e depois ele transferia toda essa sua boa energia pra outra pessoa batendo um umbigo nela. É como hoje nós damos um aperto de mão, a gente transfere a energia. Só que um umbigo, em Yorubá, quer dizer semba. Umbigo é semba. Não se fala uma roda de samba? É a roda do batumbi. A palavra samba vem daí. Nessas rodas de sambas, eles comiam muito, comiam e bebiam a noite toda. E era comida de resto, porque as negras que trabalhavam de cozinheira dentro da casa grande, elas traziam a comida que o patrão não jogava fora, que era o pé de porco, a orelha de porco, o focinho de porco, o feijão preto. Então eles faziam uma feijoada, né? E muitas dessas fazendas tinham engenho, engenho faz pinga. E ali faziam as batidas. Hoje, o que vende o Brasil pro mundo é a feijoada e o samba. Talvez já tenha passado tempo em que o samba era a linguagem musical predominante e praticamente única na sociedade brasileira e gênero maior do carnaval. Hoje, o samba não é o único gênero a representar o universo das camadas populares, como foi nas décadas de 30 e 40. Nem detém a hegemonia sonora dos carnavais do país. Mas se alojou no imaginário popular como a nossa Grécia musical, aquilo que gostamos de acreditar ser a nossa identidade comum. Assim como o samba, o carnaval também foi alvo de uma mudança no jeito de o brasileiro encará-lo ao longo do tempo. Até os anos 70, a popularidade tornou as escolas de samba um símbolo de identidade cultural do país. Mas a partir da década seguinte, a própria forma de representação cultural da nossa nacionalidade se modificou bastante, valorizando cada vez mais a pluralidade de manifestações e as diferenças culturais. As escolas de samba e os grandes eventos produzidos em Olinda e Salvador começaram a dividir hegemonia com outros tipos de carnavais que ressurgiram com vigor em todo o país. Nas diferentes formas que o carnaval assumir como conceito, um estado de espírito, uma indústria, como a dos desfiles cariocas e os trielétricos de Salvador, o carnaval será sinônimo da vitalidade popular de se reinventar, de se divertir até muito além do próximo carnaval. Mesmo a folia programada não abafa a realidade popular que a comemora, misto de alegria e sofrimento que define sua cultura. Carnavaliza quem capta de forma festiva o cruzamento entre nobreza e miséria. Até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto